Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês esse dispositivo bastante interessante conhecido como pastilha Peltier. Esse dispositivo aqui tem duas propriedades que eu considero muito importantes. Bom, ele foi desenvolvido para fazer o seguinte, eu vou polarizar ele aqui, vou aplicar uma tensão de alimentação dele que é sugerido de 12 até 16 volts, então eu vou aplicar 12 volts negativo no terminal preto e positivo no vermelho. Ele vai fazer o seguinte, ele vai aquecer um dos lados e esfriar o outro. Bom, o lado que ficou aquecido eu tenho que colocar um radiador para dissipar energia e no lado refrigerado eu posso obter gelo. Então isso aqui é usado naquelas adegas, adega eletrônica, em pequenos refrigeradores, pequenos bebedouros de água. Então a gente vai usar para um outro propósito. A segunda função dele, bom, não foi feito, o fabricante não fez ele para isso, mas eu achei bastante interessante. Ele pode produzir pequenas quantidades de energia elétrica se eu esquentar de um lado e esfriar de outro. Só que tem um pequeno probleminha. Para fazer ele funcionar como um refrigerador, onde eu tenho que alimentar com 12 volts, ele consome uma corrente muito grande, cerca de 6 amperes, uma corrente máxima de 6 amperes. Que bom que se eu aquecesse um lado e refrigerasse o outro, obtivesse a mesma corrente. Infelizmente não dá. Eu vou usar como um gerador de energia aqui, mas a quantidade de corrente que a gente obtém é muito pequena. Mal dá para acionar um motorzinho desses. Então eu vou precisar esquentar um lado e refrigerar o outro. Bom pessoal, para fazer isso então, eu vou fazer o seguinte. Para impressionar a vocês, eu fiz isso daqui. Deixei esse radiador de alumínio, são aqueles radiadores de CPU de computador. Eu deixei ele mergulhado na água aqui e deixei dormir no congelador. Então tem um radiador preso aqui dentro. Esse dispositivo aqui eu vou usar para esfriar um dos lados da pastilha. E vou colocar a pastilha aqui em cima então. A pastilha vai ser colocada aqui em cima. É, essa daí. Colou aqui. Não consigo tirar mais. Bom, então agora a gente vai colocar uma vasilha com água quente por cima da pastilha. Então vamos ver. Deixa, dá para ver que o motor começa a funcionar. Deixa eu tentar melhorar o contato térmico aqui, colocando um pouco d'água sobre a pastilha, porque o fundo dessa vasilha já não é 100% plano, né? Então, isso, melhorou. Dá para ver que o motor melhorou bem a rotação. Então, retirando a fonte de calor. Ah, está funcionando ainda, mas porque ainda existe algum calor aqui em cima, né? Contato com a parte fria. E agora, o corpo quente por cima dele. Seria uma boa, né? Se a gente pudesse usar a própria radiação solar que incide nos nossos telhados para fazer isso daí. Usar esse calor que nos próximos meses transforma as nossas casas no inferno, né? Usar pelo menos parte desse calor para produzir eletricidade. Então, pessoal, essa é uma das aplicações da pastilha Peltier. No próximo vídeo, eu mostro como é que essa pastilha pode ser usada para se conseguir baixas temperaturas. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo.